Me apresentei com a mente de vilão Vamo lá pra base, eu já vi a gente com Eu só te peguei que tava sem opção Sei que tu é novinha, então senta pra valer Sei que tu é novinha, então senta pra valer Eu jogo, 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 eu jogo Eu jogo, 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 eu Tu joga meu jogo, a nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Me apresentei com a match de vilão Vamos lá pra base, eu já vi a gente comê Eu só te peguei que tava sem opção Se que tu é novinha, então senta pra valer Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo o teu jogo Tu joga meu jogo, a nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo, a nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo A CEP se apresentou com a mente de vilão Eu sabia de tudo, só deixei acontecer Tudo mentira, não foi falta de opção Tretei que na sua mente só queria me fuder Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo